Fala, galera aí do YouTube. Gente, ó, hoje eu tô aqui. E meu garante doente ficava aqui e aqui e aqui, certo? Aí, cara, ele sumiu, sumiu. E a única coisa que eu não tinha visto é se sumiu onde ele guardava as coisas pra mim. Porque quem não sabe, gente, eu acho que vocês não sabem, gente, que eu não contei pra vocês, não, que meu garante doente tem um... Ele tem uma caixa que, gente, ele tem uma caixa que... Essa caixa, ele guarda algumas coisas pra mim, entendeu? Então, eu não vi se sumiu isso. Bora ver. Aqui, ó, nesse guarda-roupa aqui. Ó, nada aqui também. Aqui, ó. E tem coisa assim. Ó, que baixo, que baixo. Não é nada pesado, né? Deixa eu ver aqui, gente. Coisa escrita aqui. Cuidado frágil. Nossa. Desconhecido. Como é que eu mando uma caixa desconhecida? Agora, Thiago, que é o meu nome, velho. E Samuel, que é o meu vizinho, que é o meu melhor amigo, cara. Mamma mia. Agora. Tá bom, vou deixar isso aí pro último. Vou pegar aqui. Tá vendo? Ah, gente, o primeiro item. Ah, parece coisa de cientista. Ah, não vou encostar, né? Olha, parece coisa de cientista. Nossa. Deixa aqui. Nossa, velho. Olha. Uma cartinha. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. Ai, meu Deus. Gente. Tem uma foto da minha mãe. Tem um número dela. Brincadeira, gente. Esse daqui eu fiz. Brincadeira. Esse daqui eu fiz, gente. Esse daqui eu tinha feito, gente. Esse daqui eu tinha feito, gente. Esse daqui eu tinha feito. Vai enganar um pouquinho você, mas o resto... Tchau. 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 Ops Gente, um apito Tá quebrado Ops Vamos pra esse daqui que é o último, né? É o último Peraí, não É que não tava aqui O que que tá escrito aqui, mano? Tá escrito Feliz Tal Isso aqui era quando não existiu o Natal Feliz Tal Tal Tal, gente, é Uma coisa que não existe Tipo isso, tal Tipo Que tá naquele lugar Tipo assim, gente Feliz Tal Tem nada aqui Ui, véi Tá tudo surto Tá rasgado também, mano Acho que não existia Mas, gente Quando não existia o Natal Era preto e branco, né? As coisas Ah, mas era preto e branco só na TV Na vida real era colorido Que era muito caro Que era muito caro Nossa, véi Deixa eu colocar no bicho também, mano Ui, que que é isso? Tá aqui, mano Nossa Dente de dragão Duende Não, véi Eu vou ter que abrir, gente Calma aí Um cheiro tão forte, mano Sai, sai Sai O dente de dragão É que lindo Gente Ai, eu vim gostar Ai, mano É dente de dragão Filhote, parece Sim, mano Onde eu vei Parece que é amarelinho Nossa Caraca, eu vou dar fora Tá tudo fora Tudo fora, mano Agora Vamos pra esse Mas primeiro Pegar uma Fita, né Fita não Uma tesoura Não façam isso em casa Gente Procurem Se acontecer isso com vocês Peguem uma tesoura sem ponta, tá Se você for maior Se você for menor Eu tenho oito anos Já sou independente Caramba Como é que se abre isso? Tem que tomar cuidado Porque é frase, né Aqui Como é que se abre? Aqui, ó Relaxa Gente, eu vou abrir aqui Rápida Gente, já abri aqui Tá dizendo que é reciclado Não sei o que é isso E acho que não pode Pegar chuva, né Vamos ver O que é isso? Pode que bolha Ai Ai, que furto É o formato da garrafa dele É ele É ele É ele É ele Vou abrir, gente Vou abrir pra ter certeza que é ele Tá, gente? Tchau B